Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Maju, assistente virtual do Criatório PBS. Quer comprar ovos férteis de qualidade e ainda receber no conforto de sua casa? Acesse já! www.criatóriopbs.com.br Gostaríamos de lhe pedir para inscrever-se em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para ficar ligado nos próximos conteúdos. Acesse também a descrição de nosso vídeo, pois lá se encontra conteúdos interessantes que podem mudar sua vida. Confira já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí